Vamos, vamos, vamos Parará, Wellington Silva Contra Rakitic Vai, Gio Vai, que gol, caralho Taí Dorival Passa, Gio, me dá um fundo Gio, Gio, tudo do lado Tudo do lado Tudo do lado, caralho Olha o Jonas Partiu pra cima do Wellington O Wellington ganhou dele Taí o Cebolinha e Ivo, entrou Leandro E Rodolfo Kardec O Kardec ta lá enrolando Aí, perdeu a bola Ivo deu uma branca no Kardec O Kardec Kardec Ta abaixo do que Do potencial dele Vamos lá Quando o cara não ta jogando bem Tem que falar a verdade Quando o cara não ta jogando bem Tem que falar a verdade Rodolfo ta uma branca no Kardec Aqui ó Aí ó, aí ó, aí ó Chutando o Wellington O Wellington O Wellington vai pela lateral esquerda É o Wellington contra o Wellington agora O Wellington que cria da Gávea Com o Wellington que cria das Laranjeiras Do Flamengo Racketite Aí o Wellington que foi do Fluminense Jogou pra agora E o Wellington que foi do Flamengo vai bater o lateral Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jogo ta Três a um mais no Cruzeiro Rodrigo se abre Foi provocado pelo Pitch Puxa Tem cidade hein, Galiano Vamos lá Rodrigo Ele foi provo... O Pitch Ó o meu paredão Eu vou ser hoje, hein Paredão Ó o Sidão aí Vamo lá Vamo lá Vai passar e vir o Pitch, hein Fica tranquilo Tem que sair duas dancinhas Uma diferente da outra Se você não gostar de uma Faça a outra Cuidado com o Pitch Ele leva na boa, graças a Deus Vamos lá Yuri Jailson pega Tá acabando Opa Depois Depois Agora você vai ver Vamos lá Vai 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 lá Um Dregio Estapé da vida Vai lá Vai lá Cebolinha volta Aí Sai o Kardec Esse Kardec sai Kut Kut Kardec sai Como eu vou dizer Passividade Sai o passivo Sai o passivo Sai o passivo Estamos nos acréscimos Passividade do Kardec Vamos lá Vamos lá Cadê o Rodrigo Rodrigo Pierre Chama o Rodrigo aí, Pierre Rodrigo Prado Rodrigo Prado Está no banheiro Está vindo aí Está vindo aí Pierre, precisa mais para ele vir aqui Rodrigo Pierre, Pierre Chama ele ali Ô Cabeção Ô Cabeção Vem aqui Cabeção Vem ver você na televisão Vem ver você aqui Cabeção Vamos lá O Gilson Ricardo Está acabando o jogo Está acabando o jogo Fim de jogo Vamos para o break Cruzeiro versus Inter É E daqui a pouco Tem Atlético e Grêmio Vamos ver o que vai acontecer Voltando depois E aí